Fala aí galerinha, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fonses Gamers E hoje galerinha mano, faz um bom tempo que eu não gravo vídeo aqui no canal Mas não é tanto tempo não, só fiquei alguns diazinhos, só dois dias sem gravar vídeo né Que eu tava tentando fazer alguma coisa, poderia ser no Dragon City ou em outra coisa mesmo Mas eu não consegui né, né mano, então eu hoje tô fazendo aqui o vídeo E olha só galera, o que tem aqui, eu conseguir, eu conseguir aqui o meu dragão origami Aqui já ganhei, meu Deus não, eu tô quase perto de ganhar esse dragão aqui mano O dragão cabeça dura eu acho é, dragão cabeça dura mano, tô quase ganhando, tô quase, tô quase mano Aqui, dragão cabeça dura mano, ele parece muito irado, só o nome dele que é meio doido Só que né galera, mano eu tô querendo muito esse dragão Mas agora eu vou ver o resultado que eu botei aqui pra cruzar bem o dragão metal quente e o dragão tropical né Vamos ver o que que deu, o que que deu, tô querendo ver um dragão que eu não tenha mano Eita pega Dragão, meu Deus caraca Dragão camaleão mano, dragão camaleão Velho, ainda não tem o dragão camaleão, ainda bem que eu botei pra cruzar esses dois velho Mano, muita sorte galera Mas hoje galera, eu vou testar dois dragões, quer dizer, três dragões Que é o dragão, que é esse daqui ó O dragão pantera Que eu vou botar pra testar junto com outros dois, que é o dragão laser e o dragão cosmo Aqui eu vou botar nível 7 e agora eu vou tentar evoluir ele pro nível 8, tá bom, tá bom, nível 8 Eu já tentei fazer um vídeo testando o dragão laser e o dragão cosmo Mas agora que eu tô com esse dragão aqui, eu vou testar os dois com esse meu amigo aqui né mano Então eu vou ver aqui o dragão cosmo e qual nível ele tá, ele tá indo nível 8 Tá de boa, eu vou ver se dá pra evoluir esse dragão origami Vou deixar o nome dele normalzinho mesmo, depois eu troco Aqui, pelo menos no nível 4 aqui, tudo bem Aqui, nível 5 tá bom já ele Depois eu dou uma evoluída nele Aqui Agora eu vou testar eles aqui Deixa eu ver aqui Vou ver aqui mano Aqui na copa Não, copa covarde não, peraí Peraí galera que tá bugando aqui O meu dragão seed já anda bugando E... Eita, pega aqui ó Esse dragão que eu vou ter daqui a pouco, esse primeiro aqui ó Dragão camarão, mano Ai velho Ai não, eu preciso de nível... Nível 9 ou superior, mano Eu vou ter que vir aqui na batalha, velho Aqui, mano Peraí Tá bugando aqui galera Então bora aqui trocar, mano Eu vou vir aqui e eu vou botar aqui o dragão... Pan... Pantera E eu vou botar aqui o dragão cosmo e o dragão laser, né Então bora ver aqui e vou ver se eles são bons mesmo, né Pelo menos o Pantera, né Porque eu tava tentando fazer um vídeo e eu vi que o cosmo e o laser não é tão bom, não Ainda mais o laser, é muito ruim Eita, velho Nuvem fantasma Porque ele não vem aí Peraí, mano Nem deu pra ver como é que é o ataque dele Meu Deus Ai caraca, velho Que zoeira Peraí, mano Aqui O atordoante Aí Foi pro Cafundó, galera Ih, velho Deu ruim Deu muito ruim, galera Dragão aqui nível 10 e o nível 8, né Na verdade o outro também era nível 10 Aqui, peraí O meu Dragon City aqui tá bugando Na verdade é o meu carregador, né Que Ih, velho Deu ruim Dragão laser, não Dragão laser, não Por quê? Por quê mundo cruel? Por quê mundo cruel? Por quê mundo cruel? Mundo cruel do cacete Não adianta nada Meu Deus do céu Horrível, galera Horrível, horrível Não queria falar nada, não Mas esses dragões aqui Tá horrível, mano Vou tentar trocar Pelo menos aqui O dragão Como fala? Dragão laser Vou trocar pelo Dragão cachoeira Que Que é o meu nível 10, né Aqui Aqui, galera Ah, não, mano Não começamos com ele, não Caraca, velho Meu Deus, mano Pô, que merda Mas que merda foi essa? Pô, eu vou ter que deixar Uma dragão cachoeira Pro primeiro E vai dar não, galera E pô, sacanagem Sacanagem mesmo Aqui Por favor Não me dê um ataque forte Por favor Não me dê Por favor, aí Toma Tá, sobeu um pouquinho De vida dele, mas Daqui a pouco Ele Não vai estar mais Entre nós Também Toma aí Provavelmente Um outro Vai me matar Provavelmente Eu também Nem tive chance Com o dragão pantera Aqui Aqui Aqui, por favor Vai dar, vai dar Vai dar Mentira Mentira que vai dar Mentira Não tô acreditando Não tô acreditando Não vai dar Por favor Seja fraco Aí Foi fraco, mano Que cagada Que cagada Milagre, galera Consegui, mano Consegui Meu Deus Que cagada Do cacete Velho Bom Pelo menos Eu ganhei uma, né Agora Vou tirar aqui Vou botar aqui O dragão cachoeira Vou botar aqui O dragão pantera E vou botar aqui O dragão cosmo É Eu vou lutar Contra Esse daqui, mano Bora Aqui, galera Meu Deus Dragão lutador, não Não faz isso comigo, não, mano Faz isso comigo, não Meu Deus Faz isso comigo, não Eu poderia ter um ataque de água agora Não poderia? Eu poderia Mas Eu acho que ele só ganha no nível 11 Mais ou menos, sei lá Ai, mano Que desgraça, não Caraca, velho Peraí Dragão pantera Vou usar aqui Por favor, seja bastante É Foi bom Já foi pro Beleleu Por favor, seja fraco Meu Deus Por que nada Por que nada dá certo Aqui comigo É Até que eu tirei bastante dano Ele Manda pro Cafundo O meu dragão pantera Né, mano? E vai acabar minhas chances E vai acabar minhas chances Aqui de lutar Né, mano? Vou sair daqui do auge Meu Deus Por que o dragão dos elementos Tem que ser assim? Pô, dragão dos elementos Eu te odeio, cara Sério Sem caô Eu te odeio Eu te odeio Com todo meu coração Meu Deus Do céu É, galera Morri Bom, mas agora Eu já testei Pelo menos Que bom, galerinha O vídeo vai ficando pra aqui Se vocês gostaram Deixem seu like Se vocês não gostaram do vídeo Também deixem um like Que apoia muito o canal E, mano Se vocês gostaram Do conteúdo Do canal Se inscrevam Porque, mano Eu gosto muito De inscrito novo Aqui no canal Mano Eu gosto muito Faz eu Sabe Me dá mais inspiração Pra eu fazer mais vídeos Né Me dá mais confiança Então, mano Até o outro episódio Super Hypermassa Sônico Valeu Tchau E Fui Tchau